Fala galera, Hidroid na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo mais um vídeo pra vocês de Crossfire Aqui no canal eu vou jogar com essa arma que vocês estão vendo aqui Que é a 9A91 Scorpion Só que antes disso eu quero dar uma roletada com vocês Que eu tenho uma roletada grátis E quero ver se eu tenho sorte de ganhar alguma coisa com vocês Eu ganhei uma A12S por 3 dias Não é a arma que eu queria, na verdade eu queria o que a gente queria Que é importante aqui Essa AK, Dragão Imperial Cara do céu, sente que AK Topzera, tem 70 de poder E outra coisa que eu queria, obviamente, é essa Desert Eagle aqui Muito top também Só que aqui pra gente ficar roletando aqui sai muito caro Porra, 100 E as chances de nós ganhar são mínimas Fora que nós podemos ganhar a peça, né Temos aqui as roletas de GP também Onde que armas que a gente pode ganhar são armas bem ruins Desde que seja Que nem essa AK, essa AK é a casinha normal que a gente já tem A única coisa que muda é a faca na frente E a M4A1 que muda que ela é silenciada Mais nada, não sei isso O resto ali é a pacote de experiência A peça de AW, outras coisas aqui Os diamantezinhos que é bom também E essa escarne é mais ou menos Melhor a gente já tem a AK A única coisa que importa realmente mesmo pra gente ganhar os diamantes aqui E a arma mística Agora que eu me lembrei, né A arma mística não A arma mística é só aleatória Deixa aí nos comentários Se vocês quiserem eu trago pra vocês Essa roleta de GP pra vocês aqui E vamos jogar com uma partida ranqueada Com ela porque nós é louco O resto é pouco Estamos aqui ouro quase subindo pra ouro 1 Vamos ver como é que a gente vê E se você gosta de Crossfire É muito importante que vocês deixem o like de vocês aqui embaixo no vídeo Pra apoiar o canal Assiste o vídeo todo até o final Compartilha com os amigos E mais importante Entre aí embaixo no nosso grupo Do Discord Que está aqui embaixo na descrição Vamos escolher o deserto aqui Que é o mapa que eu gosto bastante Lá no nosso grupo do Discord Eu estava agora há pouco A gente joga, conversa, brinca, se diverte Todo mundo E lá tem notificação todo dia Lá não é YouTube não Lá a notificação do Discord é na hora Demora às vezes Antes de chegar do YouTube Chega do Discord pra mim Mas não chega a do YouTube Fora quando o YouTube buga, né Quem viu meu vídeo da Saiga ali Ficou 4 horas bugado Tipo 4 horas com 10 visualizações E umas 5 era a minha Que eu fui lá ver se estava bugado ainda O YouTube é muito desgraçado Ainda bem que eu consegui bugar Não sei o que que era Eu mudei também Mudei a descrição Mudei tudo Agora vamos ver como é que a gente vira É A91A Scorpion Eu vou deixar o áudio dos caras ligado aqui Então o que? Com essa pistoleta aqui Nossa, esse mapa aqui não, velho Eu não conheço esse mapa Eu não conheço esse mapa Eu não gosto desse mapa Eu não gosto desse mapa Tá, eu entrei no modo Na ranqueada em equipe Então não faz tanto mal assim Vamos ver como é que ela é Eita, cuzão Não é tão bom Não é que eu achei que fosse com uma K Mas ela vai ser uma SMG, né Vai ser uma SMG Então dá pra sentar o dedo Vai ser uma SMG O cara tá aqui, ó Não tá aqui pra mim Vinguei, vinguei, vinguei Tem um lá em cima 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 Ai, nossa senhora Nossa, o cara tá com aquela K Pô, o cara tá com essa K doida Vou tá com a K top Calma, calma Vamos dar um rushzinho aqui SMG As SMGs no crossfire São legalzinhas Não é aquelas armas Que você olha assim E diz assim Vou jogar com elas, entendeu Elas são boas pra perto Olha só Mas a questão de dano delas Tem que dar muito tiro E uma AK Quem é já mais viciado Que nem hoje Que já manja dos Olha só Dá 16 danando no cara Quem tem essas outras armas Que você ganha aqui Que nem essa ali Tu ganha de graça Então sou muito melhor Apesar disso aqui É pela esquinha bonitinha aqui Mas ela não é que nem Quem manja aqui dos headshots Você vai ser Pá, 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 pum Manda os tirinhos bonitinhos Manja os tirinhos Eita que não Olha a diferença Do uma AK Pra isso aqui, né Porra Deitou de brincadeira Com a minha cara O maluco Meteu só os tiros aqui Não entendeu Nem pra não reagir Nossa senhora Nossa senhora SMG Riff e AW São as únicas armas De realmente De real importância Aqui no jogo Olha, 16 de dano No cara Não faz sentido Realmente Você jogar com ela O bom que ela é de pertinho Se você sentar o dedo Conseguir controlar bem O recoil dela Ela é boa Vamos ver se eu consigo Pegar os caras que vêm Na verdade por aqui Quero ver Cadê o cara Que a cara tá Não acertei ninguém Não vê ninguém Tá vendo ninguém Tá vendo ninguém Aqui ó Vamos ver se funciona Se é uma spray de longe Como é que funciona A spray de longe Afinal é o review, né Temos que ver Que funciona Apesar de Boa, boa Conseguir matar o cara Mas de boeco Mas de boeco Será que eu acho Que o cara já tava meadão Eu quero aqui ó Eu quero aqui Eu quero aqui Double kill Double kill Double kill Deixa eu vir aqui Deixa eu vir por aqui ó Aqui, aqui Por aqui Eita que não Pra me ver um pouquinho Eita queria ver Queria ver um pouquinho Assim a distância Mas não deu tempo O cara de M4 Acabou comigo antes Só deixa eu tirar O som desse cara Que esse cara Que tá bugando O som dele Eita, 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 eita Pegurei O cara tá com a granada de galinha Errou a granada de galinha Errou feio Errou rude Nossa, de perto Não tem nem chance Principalmente porque Tem essas AK aqui Que são As AK mais da hora São as AKzinhas melhorzinhas As AK VIP As AK Deixa eu ver como é Que é o recorde dela Sem dar Sem controlar Só sentar o dedo Olha Chegando a uma certa altura Deixa eu ir controlando É, o bom dela é o recorde Pelo menos o recorde dela Não é tão alto Pelo menos você pode Sentar o dedo com ela Bem de boa De perto, né De perto Isso aí se contando de perto Vamos ver de longe Quase que eu dei um headshot No cara Sem querer ainda Deixa eu matar Esses caras aqui Matar esses caras ali Matar esses caras ali Deixa o cara Vai dar as caras ali Boa, yes, yes Eita porra O cara Tá aqui a granada O cara olhando No mapa me viu Foi só uma Foi só uma Foi tipo um tapa É, olha aqui Dando tiro Olha só O spray Olha como abre O cara tacou um smoke Aqui no nosso pé Pra quem tacar esse smoke No nosso pé Já estamos sem visão Nossa, o bicho matou de AW Matou de AW No meio da smoke Matou bonito Nossa Nossa Tipo um tapa Tipo um tapa Tipo um tapa Olha só como é que é Se não me engano É Aqui Foi Foi, foi, foi É da hora Por mais esse 15 Era bonitinho Esse negocinho Que fica balançando Legalzinho Não é tão Não é toda feia Mas o M16 Também é ruim Cara Eu joguei de M16 M16 É um SMG Eita desgraça Vê aqui no meu pé Ainda bem que eu tava Com a invencibilidade Calma, calma, calma Chega aqui Chega aqui Atacou Boa, boa De pertozinho Ela tem um pouquinho De vantagem Se o cara moscar Mas o cara tem que moscar 5 inimigos Resultante 5 inimigos Resultante Não gostei Na verdade Pouca gente deve gostar De jogar de SMG Aqui A distância Horrível Na verdade AW e Barrett E a Zaka São as melhores A M4 Gelo Também Vai ter um review Da M4 Gelo Talvez amanhã Pra vocês Se vocês deixarem Bastante like Nesse vídeo Amanhã ou depois Amanhã Já vai ser um review Da M4 Gelo M4 Gelo Também É muito boazinho Gostei de jogar Da M4 Gelo Matei o cara Aqui O cara tá meadando Deixa eu tacar aqui Não deu tempo De explodir Não deu tempo Deu tempo Deu tempo Passou Passou a peixeira Passou a peixeira Passou a peixeira Acabou 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 Jogamos mal Jogamos feio Jogamos rude Jogamos rude Vamos ver se a gente Conseguiu subir a ranked Provavelmente não Vamos ver quantas kills A gente fez também Vocês falaram Pediram aí pra mim Deixar todos os kills No final Lembrando Entre no nosso grupo No discord Aí embaixo Na descrição Lá são de vários jogos Crossfire Modern Strike Critical Ops Free Fire E tudo mais Clash Royale Tudo que vocês imaginarem Sala de bate-papo Normal Sala de música Tá ficando bastante legal Um salve Puro Para o nosso administrador Que tá fazendo Um ótimo trabalho Aqui no nosso grupo Do discord Ele tá deixando Bonitinho Organizado Entre lá também Se você entender Do discord A gente dá pra vocês Uma Uma vaguinha A gente dá Uma chance pra vocês Vamos ter que ser legal Fizemos quanto 11 barra 10 Ainda conseguimos Sair positivo Conseguimos ser Legalzinho Com elas Vamos ver como é Que falta aqui Falta pra nós Entrar pra nossa Rei que faltam Algumas O pomo de nível Ainda pra Segundo Tenente 4 Segundo Tenente 4 Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se gostou do vídeo Não esqueça de Se inscrever no canal Deixar o seu gostei Ativar o sininho De notificação Eu vou ficando por aqui Até a próxima E tchau E tchau